Eu meti aqui, logo no primeiro tópico, uma coisa super fixe que surgiu esta semana, entretanto, que foi o anúncio da adaptação do Last of Us. Estavas à espera disto vir a acontecer? Não estava à espera para já. Por acaso eu quando vi o anúncio, fui logo colado com uma coisa que eu pensava que era oficial, mas é apenas o desejo de muitos fãs, que é ver o... como é que ele se chama? O Nicolás Costa do Game of Thrones a fazer Joel. E admito que da foto que vi dele, que já é do James Lannister na última temporada, realmente faz-me muito lembrar o Joel. Tens o Jack Huckman, eu até sugeri mesmo o... sugeri o do Walking Dead. O do Walking Dead, o da Lucille, como é que ele se chama? Ah, que estúpido. O vilão. Sim, o gajo que faz de Negan, não é? Negan, acho que o gajo também me tem parecido com ele. Você tinha sugerido ele sem fazer a barba? Agradeço a sugestão, por acaso. Eu sem fazer a barba? Ok. Mas pronto, o Last of Us tem tudo para ser... ainda bem que é série e não filme, porque aquilo tem ali muito suminho para extrair. Eu acho que o universo pode ser... numa altura em que Walking Dead e clones fazem dinheiro e somam séries e trás séries e sísamos e trás sísamos. O Last of Us pode ser um fenómeno tipo Witcher. Aliás, o Witcher vem abrir muitas portas de... Epá, esta cena de videojogos bem feita, com valores de produção, com atores, com uma produção, como deve ser com investimento, isto dá retorno. Dá muito dinheiro. Finalmente, já tivemos aqui a falar, acho que foi na temporada passada, de filmes. Sim. De adaptações de filmes, mas se calhar podem ser as séries a salvar um bocado a honra do convento. Epá, eu acho que isso é mais fixe, porque é assim, neste momento nós consumimos séries como vemos um filme. Epá, tu vês uma temporada, não digo que vejas num dia, mas em poucos dias tu o consomes. E a janela é quase a mesma com o filme. Epá, há filmes que antigamente tinham de estar à espera, algumas ainda acontecem, têm de estar à espera todas as semanas do episódio. Mas és uma série de penalti, e funcionas bem, porque eles obrigam-lhes a fazer o início e o fim, tudo planeado, tudo gravado, tudo fechado. Não é como antigamente que havia séries que eles mediam basicamente um bocado o pulso do público, de 3 ou 4 episódios, e depois paravam, depois continuavam, chegaste a ver algumas séries que reagiam, digamos assim. Sim, 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 sim. Epá, não é seguir os jogos à risca, mas podemos expandir um bocado o universo. E acho que isso é que seria interessante, não é? Eu acho que aqui comercialmente o que temos de pensar é que provavelmente o interesse disto é valorizar, as séries agora valorizam muito uma marca, e acho que uma série de HBO com qualidade, porque HBO historicamente nós sabemos, independentemente de ter ali pelo meio um ou outro flop, um flop, ou quer dizer, ou sucessos menores, acho que praticamente tudo o que HBO faz são séries de grande qualidade, e aclamadas pela crítica, e que se tornam séries de culto, não é? Tu vês, há muita gente que diz, ah, o HBO não compensa porque o Netflix lança mais séries. Mas tu basta ires olhar para o catálogo que eles têm, The Wire, Sopranos, and so on, and so on, e vês, se calhar, as séries, as maiores séries de culto, do final da Era Dourada, não é? Daquilo que alguns podem chamar uma Era Dourada das séries. Essas horas têm da minha lista eterna para ver e nunca tive coragem de ver. Comecei a ver há pouco tempo e depois meteu-se o Handman's Tale pelo meio. Comecei a ver, pá, porque também olhas para o elenco, aquilo é tudo muito cru, muito bruto. Tem o Idris Elba, não é? Pronto, com um bicho de uma interpretação. Mas, é pá, eu acredito que nesta fase, e o The Witcher provou isso, uma série pode credibilizar muito uma marca, e repara que isto é uma altura perfeita para promover o Last of Us, numa fase em que a PlayStation está a lançar-se para a quinta consola, não é? E por muito que essa série possa surgir só em 2021, é um grande add-on. Porque depois já vai haver aquilo que é, pá, gostei tanto da série e existe o jogo, para onde é que existe o jogo? Estás a perceber? Eu acho que é... Se já tens o golaço de avançadores mais consolidado na altura. Exato, exato. E provavelmente com um port para a PlayStation 5. Pensa lá bem. É, é, é. Lançou agora na PlayStation 4, para o ano lançam a versão PlayStation 5. E a série ali muito perto, e uma coisa alimenta a outra. Portanto, isto para promover a marca vai ser estrondoso. E eu acho que o Witcher, agora podemos dizer, ah, os haters vão dizer, ah, isso é baseado nos livros. Agora está na moda dizer, os haters vão dizer qualquer coisa. Que é a gente que quer dizer. Ou seja, o Witcher foi baseado nos livros. Mas como já aqui falámos, os jogos levaram um boost brutal. E obviamente que as pessoas que veem a série é por causa do sucesso anterior do Witcher 3. E não por causa dos livros. Há aqui um ciclo. Ganharam todos. Foi win, win, win para todos. Foi a série de Netflix, foi um grande sucesso. O Saprovski encheu, obviamente, o bolso dos livros que vendeu a partir daí. E obviamente que a CD Projekt, com o sucesso da série, também aumentou. Sobretudo naquela situação do PC no Steam. Vendeu muita cópia de jogo. Portanto, foi bom para todos. Prevou-se que a qualidade consegue alavancar. Eu acho que a Netflix devia receber uma porcentagem das vendas dos jogos e dos livros posteriores ao lançamento da série, portanto. Não é? Acho que mereciam. Agora, Last of Us, não se sabe nada. Obviamente que isto é muito bonito. Estamos na era da internet em que o pessoal vai ao Twitter e cospa basicamente um tweet a dizer, olha, está a ser feito à série e temos este e este a bordo. E também é lá um logotipo de uma, neste caso, uma Firefly, não é? Que é o símbolo basicamente lá dos refugiados, não é? Firefly, se bem estou a lembrar. Que era aquelas cenas que eles pintavam nas paredes para as pessoas seguirem para o campamento. Enfim, mais, o que é que achas que posso sair daqui? Eu tenho muita esperança. Novamente é o que eu te digo. Eu tenho uma grande confiança no HBO. Acho que eles têm sempre muito cuidado com as séries que fazem. E acredito que para a matéria-prima que eles têm para trabalhar, que The Last of Us vai ser uma grande série. Portanto, só podemos esperar o melhor desta adaptação. Tem piada que para a Ellie ninguém se chegou à frente para puxar pela atriz de onde a própria personagem parece ter sido inspirada. Como é que ela se chama? Ela já tem a minha idade, ela. Sim, como é que ela se chama? É a Ellen Page. É a Ellen Page, que fez o outro jogo da Playstation, do Fantasma. Sim, o Beyond the Souls. Do Soul, Beyond the Souls. Mas ela, a personagem foi claramente inspirada nela, não é? Eu penso, era igualzinha, pelo menos. Só todo pensava que tinha sido ela ao início a fazer a... É engraçado quando apareceu The Last of Us. E lembra-me só, The Last of Us é anterior ao Beyond the Souls, não é? É anterior, sim. Quando saiu o The Last of Us, eu era capaz de jurar que aquilo era inspirado na Ellen Page. Era mesmo capaz de jurar que aquilo era inspirado na Ellen Page. Não, mas esse é... Mas esse é... Desculpa, eu disse Beyond the Souls ou The Last of Us? O Last of Us. O Last of Us, toda a gente pensava, mas o Beyond the Souls é Ellen Page. É mesmo ela, sim. O Willem Dafoe também. Aí me se foi contratada. Mas o Last of Us, eu era capaz de jurar que aquilo era ela. Ela e todos. É isso que eu te estou a dizer. É isso que eu te estou a dizer. Toda a gente pensava que na altura tinha sido ela. Afinal não, é uma atriz bastante boa. Ela tem uma série de... Ela faz de... Daquelas NCI, Investigations. Aquelas tipo... Sim, sim, sim. Crime Scene Investigation, aquelas cenas. Ela faz de expert de análise de provas, digamos assim, no laboratório, não sei o que mais. E ela... Pá, eu acho que ela tem bastante carisma. E é uma atriz, afim, muito geek também. Ela tem um canal no Twitch de um grupo que joga jogos tabuleiro. Ficas a saber. E pronto. Não sei mais atores. Não há nada, obviamente, que foi como o Witcher. Também expiram. O Witcher vai chegar a série. Depois apresentaram... Apresentaram o ator e não sei o que. Mas foi tudo assim com outra coisa. Portanto, até lá, vamos ter que esperar, não é? Mais novidades. Isto em internet é fixe. Tu sabes as coisas de antemão. Mas depois estás a ressacar... Até saber mais. Até saber mais. Até faz parte do hype. Hype train. Que eles querem, obviamente, não é? Agora, aferem. Aferem as redes sociais. O interesse gerado. E por isso daí... Decidem o investimento, o budget, não é? Para a série. Eu acho que sim. E se o Last of Us 2 vender bem... Que vai vender. Muito provavelmente. Vai, obviamente, criar aqui uma sinergia conjunta. O pessoal vai querer ver a série. A série depois vai querer comprar. É o Witcher. Vai ser um fenómeno. Igualzinho ao Witcher, penso eu. Se calhar até mais abrangente. Porque o tema Mortes Vives e isso é algo... Que está a vender, como eu disse bem, na televisão. Portanto, há séries de zombies por todo lado. E é isso. Mas há alguma coisa? Não. Há mais alguma série? Algum jogo que querias mais... Uma coisa que eu gostava de ver... Que fosse transformado? Olha, tenho andado a ver que eu nem percebi que os miúdos estavam... Comecei a ver que havia alguns miúdos a falar de Mega Man. E eu, mas porraio que os miúdos hão de falar de Mega Man. Miúdos mais pequenos. O Panda está a exibir uma série de animação do Mega Man. Bem, uma série de... Mas esse jogo não presta para nada, mas porquê que o pessoal quer ver? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Legenda Adriana Zanotto